E aí galera, beleza? Galera, a Aero Willis, o primeiro carro desenvolvido no Brasil. Mas antes, olha aqui o mimo que o canal ganhou, massa né? Lá da oficina, o PIT, olha aqui o endereço e os melhores serviços, peças para caminhões, caminhonetes, manutenção, podem ir lá, totalmente aprovado, beleza galera? Peças da Keco, Nakata, tudo que você precisar, lá tem. Então galera, a Aero Willis, ele estreou em 1960, contrapassadas do modelo americano né? Mas em 1962, passou a ser o primeiro projeto inteiramente desenvolvido no Brasil. Mas antes de continuar o vídeo galera, vou pedir para vocês, já tinham dito e venham dizendo que eu tenho uma meta, uma meta pessoal e para o nosso canal também continuar crescendo de mil inscritos. Também peço para vocês se inscreverem no canal né? No caso, para a gente bater essa meta e deixar o seu like no vídeo, é super importante para que a gente continue trazendo os conteúdos, os mais diversos conteúdos para vocês, beleza? Pois bem pessoal, em um momento de rara felicidade né, me deparei com uma unidade dele, do tão sonhado aí para a galera que gosta dos modelos mais antigos, mais clássicos, o Aero Willis. Espero que vocês gostem dessa tomadinha do vídeo né, que foi feita, um vídeo rápido, mas que mostra um pouquinho dessa máquina histórica, beleza? Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. da sorte mas a de escape no bloco e isso mais tarde é que foi o tão clássico Ford Maverick e como vocês podem perceber essas linhas deixam ele tão imponente e com aparência forte ainda isso é sim um lindo lindo carro essa frente esse componente ótico muito lindo um pouco saltado de época né um pouco saltado para frente é muito grande imponente carro top top mesmo as linhas espetaculares e esse banco essa esse cockpit interno dele essas linhas desenhos do banco são lindos de couro volante de época e internamente um carro muito top galera muito top mesmo fico fico muito feliz de ter passado esse vídeo para vocês uma rara felicidade de ter a honra de ter filmado esse carro que faz parte da nossa história muito obrigado galera